A mitologia nórdica ou germânica desenvolveu-se nos modernos países escandinavos ou nórdicos, como Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. Assim como a mitologia grega, romana e egípcia, a mitologia nórdica também é importante na formação da cultura dos ancestrais desses povos. Até agora, ela inspirou filmes, quadrinhos, vídeos, jogos e etc. A mitologia nórdica está em alta. Produções culturais recentes reacenderam o interesse pelos deuses que eram cultuados no norte do mundo, como as representações de Thor, Loki, Handel, Odin e outras figuras no universo de super-heróis da Marvel, além de seriados como Vikings e deuses americanos. e games como God of War, que leva o personagem grego Kratos a bater de frente com deuses nórdicos. E aí, galera! Beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os 10 principais deuses da mitologia nórdica. Mas antes, eu peço para vocês se inscreverem no canal e cliquem no gostei, que isso ajuda demais no crescimento do canal. Então, bora para o vídeo! E aí, galera! Conhecido como o pai de todos, Odin é o principal deus da mitologia nórdica. O papel de Odin, como o de muitos deuses da mitologia nórdica, é complexo. Ele pode ser considerado o deus da guerra e da morte, assim como o deus da sabedoria, da vitória e da caça. Na Escandinávia, pagã, Odin era adorado pelas classes sociais mais altas. O pai de todos é o líder do clã dos deuses Aysi, o principal da mitologia nórdica, que rivaliza com o clã dos Vanir. Odin reside em Asgard, o mundo dos deuses, e de seu trono ele observa os nove reinos. Odin também é responsável por ordenar que suas filhas, as valquírias, recolham os corpos dos guerreiros mortos em combate, para que estes sejam conduzidos a Valhalla, o palácio dos mortos, acessado somente por quem morreu com honra. Tir é o deus Aesir do céu, da luz, dos juramentos e da justiça. A origem de Tir é confusa. Em alguns textos, ele é descrito como um dos filhos de Odin, e em outros, é descrito como opositor da política de guerra e destruição do pai de todos. Já que Tir é um defensor da paz e do diálogo, algumas narrativas mais recentes do que as Edas Islandesas descrevem Tir como um diplomata destemido, que viajava pelos mundos com o intuito de ajudar os povos a resolverem seus conflitos de maneira pacífica. Portanto, este deus é considerado um símbolo da justiça no neopaganismo. Apesar de ser um defensor da paz, Tir era um guerreiro destemido e implacável em batalha. Ao contrário de Odin, que prefere usar sua lança em combate, Tir usa seu único braço, o esquerdo, para brandir uma espada. As lendas contam que o deus perdeu seu braço direito ao colocá-lo na boca do deus lobo Fenri, numa tentativa desesperada de impedir que a divindade Lupina despejasse sua raiva sobre os povos dos nove reinos. Rendal é o guardião do Bifrost, que é a ponte do arco-íris que conecta os nove reinos. Descrito nas Edas como o mais alvo dos deuses, ele é a pessoa mais sábia entre os deuses, porque, sem sua permissão, ninguém viaja entre os reinos. Em textos recentes, os deuses costumam usar Rendal como informante para descobrir o paradeiro de amigos e inimigos. Embora Rendal não seja considerado um deus com quaisquer características específicas, sua visão e audição aguçadas podem ajudar qualquer pessoa em perigo em qualquer reino. A maioria conhece ele pelos filmes da Marvel. Loki é um dos mais conhecidos deuses da mitologia nórdica. Além do conteúdo das Edas, ele é protagonista em diversos poemas clássicos. Nas versões mais leves, consideram Loki o deus da trapaça e da travessura. Já nas versões mais pesadas, Loki é considerado um símbolo de maldade e de mentira. Quase todas as fontes que apresentam histórias sobre Loki, sintam sua capacidade de assumir qualquer forma, seja humana ou animal. Com frequência, nos relatos protagonizados por ele, Loki assume a forma de outros deuses e os coloca em enrascadas, muitas vezes sem motivo definido, apenas pelo prazer da confusão. Apesar de viver em Asgard e de ter sido criado como filho de Odin, Loki é um misto de deuses e de gigante, o que faz com que ele tenha certo rancor dos deuses puro sangue. Na maior parte das descrições do Ragnarok, o fim dos tempos, da mitologia nórdica, Loki lidera o exército das forças obscuras contra Odin e os outros a si. Apesar de Odin ser o deus supremo da mitologia nórdica, Thor é o mais popular da cultura germânica e escandinava. Filho de deus Odin, Thor é considerado o deus dos trovões e das batalhas. Na era viking, os guerreiros costumavam se lembrar de Odin no fim dos combates, se a derrota parecesse certa, pois o maior desejo de todo viking era ser reconhecido pelo pai de todos em Valhalla. Durante os combates, porém, Thor era referência divina, pois era a ele que os guerreiros pediam forças para derrotar seus inimigos. Thor era um deus viajante enviado por Odin para intermediar conflitos com força bruta e com seu martelo Mijoni, é claro, e vencer batalhas em nome dos deuses. Pode-se dizer que Thor furou a bolha, já que foi frequentemente lembrado em outras culturas. Considerado filho de Odin e irmão de Thor, Baldur, também chamado de Baldé, era um dos deuses mais queridos entre seus pares, além de ser o mais belo do panteão nórdico. Ao contrário de Thor e Odin, que resolviam conflitos com violência e brutalidade, Baldur disseminava boa vontade, paz e simpatia em suas viagens. Quando percebe que Baldur é amado por todos, Loki começa a invejá-lo e trama para matá-lo, despertando em Baldur pesadelos sobre a morte vindoura. Quando avisa a Odin sobre os sonhos mortais que tem com frequência, Baldur recebe uma proteção dos deuses e se torna imortal, desde que não seja atacado por uma flecha de visgo. Por meio de mentiras e trapaças, Loki descobre a fraqueza de Baldur e em meio a uma festividade, faz Holder, um deus cego, acertá-lo com uma flecha de visgo, matando o deus imortal. Havia uma lenda entre os nórdicos que dizia que após Ragnarok, uma nova era começaria, liderada por Baldur, que voltaria dos mortos. Alguns historiadores da disseminação do cristianismo entre os pagãos afirmam que essa lenda facilitou a assimilização da história de Jesus Cristo entre os povos escandinavos, dadas as semelhanças. Frigga é considerada a deusa-mãe da mitologia nórdica, já que é esposa de Odin e Rainha de Asgard. Em alguns poemas, ela é responsável por pacificar as relações entre os deuses, já que Odin, Thor e Loki, por exemplo, são deuses um pouco violentos. Frigga ficou conhecida como deusa da união, da família, do amor e da fertilidade, além de protetora das mães. Frigga também tem o dom da profecia, mas compartilha suas visões do futuro somente com Odin, já que seu marido tem o poder de observar o universo a partir do trono que ele senta, que o nome está aparecendo aí na tela, em Asgard. Mimmy é considerado o mais sábio entre os deuses nórdicos. Ele é proprietário de um poço chamado Mismiburn, que fica localizado nas raízes de Yggdrasil, a árvore da vida que conduz a todos os lugares e destinos. Segundo a lenda, Odin pediu a Mimmy para beber a água da fonte em busca de sabedoria, para garantir que Odin não se tornasse invencível após isso. Mimmy pediu um olho em troca de uns goles de água da fonte. Sedento por poder, Odin aceitou. Por isso, o pai de todos tem apenas um olho. Apesar de Mimmy ser o mais sábio entre os deuses, Odin é quem entrou para a história como deus da sabedoria. A explicação, segundo alguns historiadores, é que Mimmy não pertencia ao principal clã dos deuses, os Aisi, já que havia nascido na terra dos gigantes. Sua origem foi ser esquecida em muitas regiões da Escandinávia, já que a maior parte dos povos adorava somente os deuses de Aisi. Filha de Njord, Skadi, deusa do amor e da luxúria, é uma mulher sensual, amante da magia e feitiçaria. Ela pode tomar a forma de um pássaro para viajar ao mundo dos mortos e trazer profecias. Freya é uma das poucas deusas descritas nas Edas, porque foi entregue pelos Vanir aos Aesir após uma grande guerra, como um ato de boa vontade para promover uma troca de conhecimento entre os dois clãs. Em algumas versões das lendas, Freya e Frigga são a mesma deusa, esposa de Odin. Irmão gêmeo de Freya, Freya, também é do clã dos Vanir. Ele foi designado para reinar em Alfen, o reino dos Elvos de Luz, responsáveis pela vegetação dos nove reinos. Estátuas e ídolos encontrados por arqueólogos geralmente representam Freya como falo ereto, o que leva à conclusão que ele costumava ser associado à fertilidade, à virilidade e ao erotismo. Freya foi bastante popular na Suécia. Prova disso é que em algumas regiões da Islândia, por exemplo, ele é conhecido como um nome que significa deus sueco. templos encontrados na região de Uppsala, um dos maiores assentamentos vikings da Suécia, escondia vestígios de grandes estátuas representando três deuses, Odin, Thor e Frey, o que leva a crer que este Vanir recebia a mesma devoção dos dois maiores deuses, Aessi. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço. Fui!